Batatinha frita, um, dois, três. Minha batatinha que fez. Ah, não. Eles não mandaram os folheados, não. Aí é golpe baixo. Pai. Pai, a Sodier não fez isso, não. Não, os folheados, não, 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 não. Ai, mais Sodier. Não, não, não fizeram isso, não. Despretaço. Devagarzinho, batatinha, como quem não quer nada, isso, no seu tempo. Isso é um bolo, você acredita, é a massa de bolo em cima, folhada de creme e doce de leite, batatinha. Isso, quem intercala as camadas de massa folhada, com recheio de doce de leite, tá vendo? E de creme gelado, existe um creme gelado aí, batatinha. Você tá nervosa, batatinha? Tá nervosa, não tá? Com calma, sem machucar a criança. Devagarzinho, batatinha, como quem não quer nada, isso, no seu tempo. Isso é um bolo, você acredita, é a massa de bolo em cima, folhada de creme e doce de leite, batatinha. Isso, quem intercala as camadas... Aquele dali tem baba de moça, ainda pra variar. Olha, você acredita, Deus do céu, gente, ó. Novidades pra você, vai, batatinha. A batatinha tá nervosíssima. Vamos experimentar os dois, vai, bota aqui. Gente, são as suas novidades, sou de agora. Olha, olha, olha. Olha, o bolo chega, passou. Olha pra isso. Que absurdo do batatex. E eu sou agoniado. Olha aqui. Batatinha, pelo amor de Deus. Batatinha. Vem cá, Bate, vem. Ó, chega se espreme. Meu Deus. Como quem não quer nada, batatetex. Isso, sem pena do amanhã, sem pena, deixa eu sujar. Bom, Bate. Maravilhoso. Meu Deus. Isso, velho. Isso não existe, não. Sou de E. Vocês não tem mais o que inventarem, viu? Vocês não tem mais o que inventarem. Sem falar em tudo, nos docinhos, o sabor de cada coisa. Isso aqui é o predileto do Lucas. Ai, meu Deus do céu. Sou de E. Esses foram sensações. Já do lado de cá, eles fizeram uma carninha de panela, foi? Eu experimento toda a carne. Com cuscuzinho, vai ficar filé, com batatex. Claro, sim. Eu experimento, vê se tá bom. Vai botar um defeito ou outro, mas deixa só o cheiro aqui que tá subindo pra comer. Não pensa que a carne tá cozinhada, a carne do cartão. Menino. Meu amor, o que foi que aconteceu dessa vez? Preto, eu tô fazendo bolinho de chuvas. Foi. O da real. Ô, Preto, mas aqui... Preto, pelo amor de Deus, esse é o bolinho de chuva. Bolinho de chuva, pula. Lucas, parece sapo, Lucas. Ô, Preto, rapaz. Lucas, pelo amor de Deus, esse aqui nunca foi bolinho de chuva, vida. Que loucura é essa, vida? Esse aqui foi com o queijo um tom. Esse é um peito de peru, Lucas. Que bolinho de chuva é esse? Ô, Preto, rapaz. E ele dizendo eu fazer bolinho de chuva igual a dona Benta do Pica-Pau, Lucas. Olha, parece filhote de sapo, Lucas. Ô, Preto, rapaz. Rapaz, que louco, rapaz, que doido disso. Não, eu vou desistir, você vai ver se não mais aceita. Macho, que negócio feio é esse? Gente, isso é um galeto. Ô, Chi Preto, rapaz. E ele ainda insiste, macho. Eu falei bem, não é porque eu acho que ele é grande. Bolinho de chuva, isso aqui joga... Mas o sabor é que conta. Às vezes a aparência é... Ou uma experiência alienígena que não deu certo e jogaram pro Brasil. Olha, macho, você não acerta um, meu príncipe. Você não tá numa coisa... Vai vender joias? Mas cozinha é arte, todo mundo pode cozinhar. Porque isso aqui é uma tarsilha de amaral, meu filho. Eu acho que esse vai ficar... Mas o bolinho de chuva, vida, não é redondinho. É porque assim, ó. Eu vi que é assim, ó. A gente pega uma colherzona maior e uma menor e vai formando bolinhas. Sim. Pede com susco carne, não pede. Sopa com pão, pá. É. Glorinho, você precisa entender que nem todo lugar, meu filho, pode ficar. Entendeu? Só pra você saber. Tá um relacionamento abusivo. Só você não percebeu, cara. Hum? Me dá um beijinho de boa noite. E aí, hoje o dia foi massa. A gente se divertiu muito, viu? Graças a Deus também foi leve. Né, meu pai? Toma da sopinha. Beijinho. Amanhã a gente volta. Fiquem bem. Viu? Hum? Beijinho aqui. Beijinho aqui. Beijinho aqui. Beijinho aqui, viu? Beijinho aqui. Beijinho aqui. Beijinho aqui. Vá dormir na cama, vamos? Tchum. Ei. Tchum. Bom acordar? Até você, Kleber. Até você. Hum? Hum? Aí, vinha pra fora. Hum? Eita. Briga um dia todinho aí. Chega a noite, hein? Pai e filho. Como é que estão conectados, né? Hã? Pois é. Ah, ainda dá. Eita. 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 Eita.